Voltamos hoje com o número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este é o número 7. Sabiam que dizem que o 7 é o número da perfeição? O importante é que todos os números nos ajudam bastante e que nós temos que fazer perfeito, mas por quê? Porque nós temos que ter cuidado e capricho. E não significa que o perfeito para mim é o perfeito para o outro. Às vezes eu acho que a minha atividade está linda e maravilhosa e o outro não acha, mas o importante é você fazer o que você acha correto. É lógico que você não pode fazer coisa errada e achar que está correto, não é? Não tem como. Não podemos falar mentira, não podemos esconder as coisas, não podemos fazer bagunça, tirar as coisas do lugar, desobedecer a mamãe. Mas às vezes a gente faz algumas coisas que a gente acha bonito e o outro não. Mas e daí? O importante é a gente gostar do que a gente está fazendo, não é? Vamos fazer a nossa atividade de hoje? Bem bonita, do seu jeitinho. Peguem o lápis com a borracha e eu vou pegar a minha caneta. Vamos começar? O número 7 é um pouco parecido com o número 1, vocês perceberam? Pois é, só que o número 7 ele fez um tracinho reto e um tracinho um pouquinho tortinho para baixo. Viram? Muito fácil. Vamos? Tracinho para frente, tracinho para baixo. Para frente, para baixo. Para frente, para baixo. Para frente, para baixo. Sempre meio tortinho assim, o tracinho de baixo. Porque se a gente não fizer tortinho de baixo, se não fizer reto de cima, fica igual ao número 1. Vamos continuar? Muito fácil fazer o número 7, não é? Deixa eu contar um exemplo para vocês. Às vezes, a gente gosta de fazer a nossa atividade bem bonita e aí está na hora de colorir. Aí a gente colore, continua fazendo, tá bom? E vai me escutando. Aí a gente colore a nossa atividade de roxo. Aí uma pessoa vem e fala assim, ai, mas que atividade feia, não era para fazer assim. Só porque a pessoa não gosta de roxo, não significa que a sua atividade está feia. Entenderam? Para você, a sua atividade está perfeita e é isso que importa. É que você fez com todo amor e carinho. O importante é a gente fazer do jeitinho que a gente consegue, porque aí a gente vai melhorando cada dia mais, não é verdade? E do mesmo jeito que as pessoas não têm que gostar do que a gente gosta, a gente também não tem que gostar do que as pessoas gostam, não é verdade? Então, vamos fazer o número 7 lá na outra linha. Lembrem-se sempre de ser obedientes e falar sempre a verdade. Viram só? Nós batemos um papinho e terminamos a nossa atividade. Vamos fazer o nosso nome. E pedir a ajuda de um adulto para colocar a data. Lembrem-se sempre que o que você faz pode ser melhor se você perceber que você consegue fazer melhor. Eu sei que você é capaz e consegue melhorar a cada dia a mais. Então, façam tudo sempre com muito amor, muito carinho, muito cuidado, muito capricho. Combinado? Tchauzinho! Até a próxima atividade do número 8. Tchauzinho!